tudo aqui, vocês não sabem, vou subir nessa escadinha e deixar tudo lá em cima sozinha, porque tô sozinha, gente, eu quero depois limpar tudo aqui, ó, porque a situação também dessa área aqui tá difícil, olha aqui, tudo que eu tenho que subir, vou demorar mais duas horas aqui, vou arrumar isso aqui agora, subir tudo pra me lavar isso aqui, ó, porque eu não consigo nem passar com o carrinho ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Horrível. Aí, eu tô subindo aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas eu coloquei tudo aqui, ó, as coisas aqui, ó, soltei ele aqui, é pra colocar aqui, ó, fechar aqui agora, põe uma portinha aqui, a gente vai fazer isso. Deixa eu virar aqui, ó, deixa eu virar aqui, ó, deixa eu virar aqui, toma cuidado, ai, gente, pra vocês foi rápido, né, mas tô tão cansada, mas eu não posso parar, porque eu quero lavar lá dentro, sabe, nem que eu deixe embaixo pra amanhã, sabe, embaixo eu pego, amanhã eu pego lá embaixo, mas, ó, já coloquei a mangueira, é, nossa, eu ia pegar uma luz lá em cima, pra pôr aqui, esqueci. Ó, tá bem escuro, vocês não vão ver nada. Olha, amores, vou tacar água, lavar tudo aqui, tirar um pouco esse pó, e aí vou jogar pra lá mesmo, daqui do corredor, jogo pra lá, e aqui eu só vou passar um pano mesmo, bem umidozinho, pra tirar o pó, sabe? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, estamos aqui em outro dia, acordei muito ruim, gente. Tosse a noite toda, cada aquele pó, vocês acreditam? Tá doendo aqui, ó. Nossa, meu coração tá até acelerando. Ai, o pó fez mal, gente, eu sou muito teimosa, sabe, podia ter usado máscara. Ai, mas vamos lá, eu ainda tenho que limpar aqui a parte de baixo. Mulher tá trabalhando? Vamos lá que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, né? Olha que limpinho, gente, olha isso, deixa eu vir mais de longe pra vocês verem. Vamos aqui primeiro no meu quarto. Ó, tudo arrumadinho. Ali eu coloquei a cama das crianças, pra ficar aqui com nós, estão tudo doentes, né? Aí eu coloquei a madeira da cama embaixo, também baixinho, mas tem a madeira, sabe? Pro colchão não ficar no chão. E é isso, estão dormindo aqui com nós, porque eu limpei tudo ontem, eu tô bem, lavei o chão. Diminuiu e limpar, por causa das crianças também tão ruim, né? Aqui tá assim, passei um pano, ó. Passei um pano, tá aqui água aqui no banheiro. Já melhorou bastante. Ó. Depois eu vou, na semana, eu vou passando mais pano, sabe? Ó. Pra ir tirando bem. Conforme você vai passando pano, vai diminuindo ainda mais esses brancos aqui, ó. Ó, o banheirinho também aqui do pé tá limpinho, ó. Lembra aquela bagunça que tava, gente? Nossa. O resultado foi hoje, ruim. Ó. Agora tá aberta, tá. Aí aqui, tá assim, ó. Tudo limpinho. Ó. Lá fora eu mostrei, né, que eu organizei também. Aqui tá assim. Esse quarto aqui de visita. Foi o último que não deu pra fazer, né? Ó. Isso aqui ficou aqui. Acho que eu mostrei pra vocês, né? Nem lembro mais, gente. Ó. Taquei água, gente. Até nas paredes. Tá vendo que tá meio que é úmido. Eu taquei água até nas paredes e tudo. Ó. Vai tá bem manchada ainda. Aí eu vou passando pano pra limpando, sabe? Tá meio úmido, ó. Que a água parou. Taquei toda nas paredes. Tão vendo que tá meio... É... Manchada assim, ó. É água que eu taquei. Agora o que que eu vou fazer? Passar pano aqui, ó. Porque... Não tem como, gente. Vou passar pano. Arrumei já ali o sofá. Todo limpinho. E vou dar uma passada de pano pra tirar um pouco o pó aí pra aliviar pras crianças, né? Ainda bem que é só o pano. Então, não... Não levanta pó, sabe, gente? Já até comecei, ó. Ó. Até comecei já a passar pano ali. Deixa eu lá descer pra mostrar pra vocês. Já fiz inalação agora de manhã. Ó. Tudo ruim. É cramando. As caras tudo desanimado. Ó. Tá vendo? Tava até passando já pano. E agora eu vou... Passar um pano bem rapidinho, gente. Vou nem mostrar pra vocês. Depois eu mostro o resultado. E tenho que ainda lavar essa louça. Passar um pano bem rapidinho. 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 No, I don't want to waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go Amores, I just finished here, guys I just took the hair from the varal Because I already took this hair from the top But I cleaned everything I cleaned everything I cleaned everything at home A louça Como vocês viram, tinha muita louça Aqui já tá secando As panelas eu já deixei lá Eu deixo já lá na dispensa, né? Pra secar Porque aqui no carro Tinha muita louça, gente Vocês viram a casa Como que tava a situação Que eu não consegui limpar ontem, né? Meu Deus, tava difícil Tirei tudo aqui do varal Mas olha Tanta de coberta Que eu tirei Coisa de cama Tudo ali Juntei o lixo aqui também E é isso, gente Deixa eu virar aqui Pra mostrar pra vocês, melhor Ó, tá vendo? Tirei o pó As roupinhas ali Eu vou subir agora Varalzinho vazio Mas tem muita roupa pra me lavar Não vou mexer com isso, gente Que eu não tô com ânimo hoje Só dê uma geral mesmo na casa Um tapinha Porque lá ela vai fazer o almoço E é isso Ó, uma desmaiada aqui Outra aqui Dá oi, filhinha E outra aqui Oi, filho E é isso, amores, ó De novo Dois mil anos depois Bom dia, bom dia Com esse barulho do galo aí cantando Com esse cafezinho aqui maravilhoso Fala oi aqui também O povo também não viu a laica, né? Cadê sua irmã? É dormioca Ela tá lá dormindo, gente Lá dentro de casa Tá um ventinho gelado Ai, ui Corre, amor Corre Meu café já até esfriou com esse vento Eu não gosto de café no meu Meu banquinho, ó Quebrou uma lajota Abaixou Agora vou ter que sentar mais baixo Na mão O banquinho improvisado Essa madeira aqui Deve querer fazer dois bancos dela Essa madeira é boa, né, vida? Pra cá, né? Só vernizar, né? Pintar Deixa eu fazer uma coisa aqui, né? Queimou Sabe por que eu não fiz isso? Porque você levou a caixa de ferramenta Ah, agora a culpa é minha É, que você levou lá E eu procurei um martelo E não achei Mas não tinha nenhuma troqueza, né, Alicante? Não tinha Você levou tudo na maleta Levou Você separou tudo Não tem mais nenhuma, não? Não Não, só tinha esses três Tinha um prego ali A pessoa sentar Já ia furar a bunda Bom dia Bom dia Bom dia Meus amores Agora sim Vocês estão vendo eu Um ótimo dia Pra cada um de vocês Um ótimo semana Um ótimo final de semana Não sei que dia vocês vão estar vendo esse vídeo, né? E eu espero que tudo corra bem aí na semana de vocês, tá bom? Tô aqui na luta com uma moça pra vocês aqui com o Vilela Eu já já vou Só terminar meu cafezinho Vou pegar a tela ali Vou trazer já pra cá Eu acho que a gente vai ter que ir no ferro Só pra buscar mais uma barra, amor Olha aqui, gente Quem veio pra cá As nossas grudinhas, né, amor? Ai, que coxarida de bobo aí E você também é, meu amor Deita, filha Deixe sua irmã Deita Você tava deitadinha Para Sem morder Deixe sua irmã quietinha Eu vi lá, ela já tá ali Olha, já estamos aqui desse lado, amores Aquele lado ali à frente Todo já foi, ó Colocado Falta um pedaço ali em cima, tá vendo? Porque a tela é curta A gente vai emendar com a tela ali em cima também Toma esse lado já aqui, ó Na lateral que é maior Isso aí, devagarinho É demoradinho, gente Mas devagarinho a gente vai Conseguindo aí finalizar O Vila, ela vai fazer agora ali A mesma coisa que ele fez ali, tá vendo? Ainda vai indo Tá fechando aqui, ó Vai até aquele lá Aí depois falta esse L aqui, ó Isso O Vila já deu calor Tirou até a brusa Gente Viemos aqui buscar a telha do galinheiro Pra gente terminar esse galinheiro Aonde a gente comprou pra casa, lembra? A gente tá com crédito aqui E aí eu vim com a amiga Eu vim com a Bia As telhas Aí eu vim com a Bia O Vila, ela ficou lá Tadinho No serviço Eu vim com a Bia Com o carro do André e da Bia Aí ele vai carregar agora É assim Paga o crédito Amores Dia seguinte Já estou em outro dia Como vocês viram Eu fui com a amiga Buscar a telha Agora sim Tem três telhas ali A gente vai começar A finalizar esse galinheiro Pra essas bebezinhas aqui Tudo tem um cantinho Agora fixo Não é, Bia? Olha lá Fica tudo em cima de mim Ih, gente Eu tô indo lá buscar o Vilela Eu vou mostrar pra vocês A escada Eu mostrei no outro vídeo, né? Ele tá fazendo o serviço Ali na escada Já tá bem adiantadinho Acho que amanhã Já começa a encher Então eu vou mostrar pra vocês Nesse vídeo aqui Ele nem me viu ainda Vida Nem me viu, né? Vamos almoçar, meu amor? Já é três horas Já, meu amor As telhinhas aqui Tá acabando? Vai, te espero Olha, gente Tá ficando top, hein? Agora o Vilela Tá amarrando aí, meu amor Já? Aqui vai sair foguinho Vai levantar depois Essas lajotas Ó E ainda tem uma escadinha aqui, ó Olha, amores Já começaram aqui, ó Concretar A escadinha ali Concretada Já começou esse patamar aqui, ó Vim aqui rapidinho Dá uma olhadinha O amor tá ali O amor tá ali Acho que eu nem mostrei Só no Instagram Dá oi, amor Cadê o joia, amor? Ó, mamis Dá oi, mamis De volta aqui Aonde a gente vai, mãe? Vai pra São Paulo amanhã Uhul Vamos pra onde? Pra Roupa Vamos pro ano, né? Tem que ir pro Brás Vamos pro Brás amanhã E aí eles vêm pra cá Eu e a mãe Vem trazer comida Pro nosso amor, né, mãe? Olha a comida do meu gerrinho Do meu gerrinho Olha, gente Entendeu o rapaz Lá na bitoneira E aí ajuda, né? Porque o Vila contratou Porque o Vila Ela fica fazendo massa Trazendo É muito cansativo Aí ele só faz mesmo A montagem e tudo, né? E acertar lá Olha, e o tempo Ó, como é que tá? Já tá pingando, gente Vamos ver o tanto Que já adiantou Eu mostrei pra vocês, né? Agora vamos ver Tá na hora do almoço Vem trazer comida Fica aqui, mãe Ó, que não tá chovendo Oi, meu amor Trazer almoço Ah, já até que tá É, ia chover à tarde Eles estão nesse degrau Meus amores Editando o vídeo aqui, gente Ih, percebi que eu não tinha finalizado esse vídeo Então aqui, ó, já tá de noite Ó, vim dar um grande beijo pra vocês Uma ótima noite Um bom descanso Espero muito Se você gostar do vídeo O vídeo ficou Bastante coisinha, né? Do dia a dia E da gente Espero que vocês gostem do vídeo Deixem os comentários de vocês Porque eu amo ler os comentários de vocês E é isso, amores Amanhã a gente tá indo pro Brás Logo, logo vocês vão ver o vídeo aqui no canal Conferir tudo lá Todas as nossas comprinhas E é isso Então, já fica aguardando aí o vídeo O próximo vídeo Então já se inscreve Ativa o sininho Pra vocês não perderem, tá bom? As nossas comprinhas lá no Brás Quem tá ansiosa Vai contar cinco da manhã, gente Então por isso que eu já vou dormir cedo E deixo esse vídeo carregando Então, ó Beijo Tchau